Mães, aproveitem todas as oportunidades para ensinar os seus filhos sobre o amor de Deus. Em Deuteronômio 6, 17, diz Essas palavras que hoje te ouviu estarão em teu coração. Ensinas a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Agora nós teremos bons exemplos de mães. Sou uma mãe advogada e cuido para que o mundo seja mais justo e à noite ensino aos meus filhos a importância da oração. Sou uma mãe violina e canto o mundo com minha música e à noite ainda tenho energia para alegrar e brincar com os meus filhos ação de louco. Sou uma mãe arquiteta ao longo do dia para nós de perto de ficar e à noite junto com a minha família pedimos a Deus que planeje nossos passos. Sou uma mãe de dinheiro, projeto grandes e pequenos componentes de carro da minha vida e os computadores. Estou sempre atento a cada detalhe. À noite dedico-me aos cuidados com os meus filhos. Estou sempre atento aos detalhes relativos ao crescimento da vida espiritual. Sou uma mãe de ministra do Rio de Janeiro e me desdobre entre a vida e o meu profissional. Meus filhos e minha casa. E à noite ensino as filhas a importância de ser organizadores. Sou uma mãe empresária. Passo o dia ocorrendo organizando produtos, gráficos ou eventos importantes. Não tenho tempo para desperdiçar o trabalho. E à noite ensino as minhas filhas a importância de saber ser paciente e esperar a vontade de fazer. Sou uma mãe escritora. Maravilha no mundo dos meus filhos. E à noite ensino as minhas filhas que desamara o meu profissional. E acreditarmos com fé que ele é o único que Deus obedecer nos alcançarem os meus esposos. Sou uma mãe militar. Cuido para que o mundo seja mais segura. E à noite ensino as minhas filhas que Deus nos protege e nos dama. Sou uma mãe professora. Ensino e reuni-me aos filhos de todos. E à noite eleva a Bíblia e ensino as minhas filhas a palavra do Senhor. Sou uma mãe médica. Há filhas ao longo do dia. E à noite cuido a alma dos meus filhos, ensinando eles a palavra do Senhor. Sou uma mãe do lar. Dizem que não trabalho. Mas passo o dia cuidando, lavando, limpando, organizando e amando minha família. E à noite, posso minha família que se vivemos em vivência de a palavra de Deus, seremos uma família mais forte e abençoada. Sou uma mãe usineira. Faço lindos e deliciosos bolos e doces para lembrar as conversações e tornar uma das pessoas mais doces. E à noite, a gente ensina as minhas filhas que Jesus amam da vida. Sou uma mãe veterinária. Resgato e cuido de vários tipos de animais. E assim transforma o mundo num lugar melhor. E à noite, cuido do coração dos meus filhos, falando sobre a mão de Deus. E todas essas que tenham algo em comum, e são todas mães maravilhosas, pois ensina os teus filhos no caminho de mais que são a vida. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando for um prazo, não desviará por provérbios 22. E mesmo quando for um prazo, não desviará por provérbios 22. Não desviará por provérbios 22. E mesmo quando for um prazo, não desviará por provérbios 22. E mesmo quando for um prazo, não desviará por provérbios 22. E mesmo quando for um prazo, não desviará por provérbios 23. E mesmo quando for um prazo, não desviará por provérbios 22. A minha mãe é uma bênção, ela é mulher de oração. Mamãe, por onde eu sei, mas é para o meu bem, ela é orgulho do meu coração. A minha mãe é uma bênção, ela é mulher de oração. Mamãe, por onde eu sei, mas é para o meu bem, ela é orgulho do meu coração. Mamãe, por onde eu sei, mas é para o meu bem, ela é orgulho do meu coração. Ela é mulher de oração Mãmãi corrugem, eu sei Mailem arrugem, eu vejo Ela é orgulhoso meu coração A minha mãe é uma bênção Ela é mulher de oração Mãmãi corrugem, eu sei Mas é claro o meu bem Ela é orgulhoso do meu coração A minha mãe é uma bênção Eu preciso estudar Não é ninguém tá certinho Hoje em dia eu me chorar Pra que eu te salvava Eu preciso defender Os poderes da mamãe Os poderes da revolver A minha mãe é uma bênção Ela é mulher de oração Mãmãi corrugem, eu sei Mas é claro o meu bem Ela é orgulhoso do meu coração Mãe corrugem, eu sei Mas é claro o meu bem Ela é orgulhoso do meu coração Mãe corrugem, eu sei Mas é claro o meu bem Ela é orgulhoso do meu coração Aleluia! Aplausos 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 Aplausos